Fazem um jogo. Viudem se vocês boas de chiatar esta imagem de um barraquinho. Em 5 segundos, lhes coches. Lhes coches, já são cá. Lhes bevis o chiatades? Brás! Como? Provaíte a chiatar em 5 segundos o pan. O pan, já é cá. Lhes bevis o chiatado? Brás! E o formado? Lhes bevis o chiatado? Brás! Como? Provaíte a chiatar em 5 segundos? Lhes. Bélu! Viudem se eu riveis anche a chiatar as confezões de salse de pomodoro. Chiatar as anche quehes? Brás!